A ciência convencional está cheia de exemplos de cientistas da ciência material que tiveram inspiração em sonhos. A própria fórmula do benzeno apareceu para o inventor através de sonhos. Então tem diversos exemplos dentro da ciência convencional de inspiração que vieram de sonhos. O próprio Einstein, a tabela periódica, o Einstein tem até relatos dele que ele acordou para o café da manhã, descendo para o café da manhã ele teve uma inspiração da lembrança de um sonho. Mas como as pessoas não admitem que existem essas inspirações por outra natureza, aí eles trazem alguma coisa do conteúdo onírico do próprio sonho. Aí é onde entra a psicologia. A psicologia mostra o inconsciente, o estudo dos sonhos. E como surgiu a psicologia? Do estudo de um estado alterado de consciência que nada mais era do que a hipnose. A hipnose naquela época era tida pela ciência convencional como um condicionamento da própria pessoa e com o advento da tomografia, com a missão de Positons, simplesmente mostrou que de fato uma pessoa é alterada na sua percepção por indução hipnótica. Então, da hipnose, um estado alterado de consciência, veio o estudo da psicologia. E esse estudo da psicologia mostra essas inspirações, só que não admite que seja de uma outra dimensão ou produzida até por uma inspiração que venha de uma consciência ou de um espírito que passa uma informação para a pessoa. Olha, o pajé, ele trabalha com duas coisas. Primeiro é que o uso do medicamento da natureza, certo? Que o tratamento à base vegetal. Então, você tem aí a Amazônia sendo invadida por laboratórios farmacêuticos para pegar e tentar patentear essas substâncias naturais que os índios sabiam pela experiência dele, da observação do dia a dia e não por uma pesquisa científica qualquer. Mas hoje, aqueles tratamentos que eram praticados por esses pajés por observação da natureza, utilizando plantas, está sendo simplesmente aplicado hoje na própria indústria farmacêutica. Só que o pajé, além disso, ele trabalhava com o estado alterado de consciência, trabalhava com o processo energético e também no transe parapsíquico. Esse aspecto é que eles começaram a condenar, certo? Como um estado primitivo de saúde. Só que, claro, se você tem aquela base do estudo vegetal comprovando que o pajé tinha razão, comece a dar uma oportunidade para observar se esses estados alterados de consciência também não têm um fundamento. Isso a medicina e a própria ciência se negam, porque se ela começar a demitir e estudar, ele tem que fazer toda a revisão do paradigma da própria ciência convencional. Agora, a forma de abordar, a forma de você fazer essa incorporação, se ela é através de um ritual religioso, ou se é através de uma indução técnica ou instrumental, é que é a diferença. Então, existe uma diferença muito grande entre religiosidade, espiritualidade e consciencialidade. A religiosidade é quando a pessoa se apega aos ritos religiosos. Então, é ir uma missa, certo? Rezar, fazer promessa. Então, ela tem todo o ritual religioso. A espiritualidade é a pessoa acreditar num transcendente. Então, a pessoa já começa a demitir que existem outras vidas, um propósito de vida. Já enxerga o outro ser humano enquanto parceiro. Então, a pessoa começa a sair do egocentrismo. Na religião, a pessoa tende a procurar religião para buscar ganhos pessoais. Então, a pessoa vai na igreja católica e vai fazer uma barganha. Então, ela pede um bem para ela, em contrapartida, ela dá outra. Ou seja, ela faz uma promessa que a gente ama. Ou, se não, vai na Umbanda e vai pedir um favor a uma entidade para conseguir um casamento, conseguir um emprego, um desenvolvimento no próprio trabalho. A consciencialidade já é diferente. A consciencialidade é a pessoa ter conhecimento pessoal pela auto-experimentação das vivências parapsíquicas, principalmente fora do corpo. Então, religiosidade é com rito, espiritualidade é a pessoa admitir e consciencialidade é a pessoa vivenciar. Então, isso aí é que é o que a gente resume com a diferença nesses três aspectos. A experimentação fora do corpo é muito importante porque vai levar a você a ter simplesmente a certeza absoluta de que você é uma consciência, um espírito é uma alma. Porque você está vivenciando, você não está acreditando numa literatura, você não está acreditando no que seu pai passou ou que num mentor passou para você. Você está vivenciando. É a mesma coisa de eu chegar para você e dizer que assim, olha, existe o amor. Se você nunca experimentar o amor, você nunca vai saber o que é. Então, quando você experimenta uma coisa, ali você tem certeza absoluta. Claro que, além da experimentação, é necessário a pessoa saber interpretar o que ela experimenta. Mas tem coisas da própria emocionalidade que a gente só vai saber do que se trata pela experimentação. Saudade, amor, fraternidade. Uma pessoa que não tem um nível de percepção do outro, jamais ela tem fraternidade. Quando ela experimenta a fraternidade, ela sente a fraternidade, ela sabe que isso existe. É a mesma coisa da sua transcendentalidade. Você só vai ter certeza absoluta, você só vai saber do que se trata pela experimentação. Olha, para mim, a evolução básica é aquela quando a gente começa a saber, a dar respostas, principalmente, para os nossos objetivos existenciais. Se a gente for observar, o ser humano, ele nasce, cresce, se junta com um sexo diferente e produz filhos. Se você for observar, a barata faz isso, a lagartixa faz isso, certo? As aves fazem isso. E por que o ser humano tem uma racionalidade? Para ter um comportamento igual ao animal? Será que a gente é fruto de uma loteria do espermatozoide com o óvulo para a procriação? Será que a evolução da consciência é simplesmente uma evolução da teoria da Viniana? Então, a teoria da Viniana explica a evolução do corpo físico, mas não explica a evolução da consciência. E a evolução da consciência, para mim, é a gente começar a entender isso para nos relacionarmos melhor. Então, cada pessoa melhorando a si, ela vai melhorar as suas relações, e aí nós vamos ter a saúde pessoal, psíquica, a saúde social, que é o que mais na humanidade, hoje, principalmente no nosso planeta, está simplesmente degringolada, certo? Então, na hora que a gente evoluir, nós vamos entrar naquilo que o ser humano sonha, que é o paraíso. O paraíso não existe fora de você, existe dentro de você. A sua felicidade não é conquistada fora, é uma paz de espírito que é conquistada internamente pelo seu autoconhecimento, pelo seu autoesforço. E saber que o outro tem tanto valor quanto você.